deveria ser humanidade beleza aqui basicamente pra quem não sabe nem mais tempo do Black Knight Black Knight é Black nossa, tô falando tudo errado é um Black Knight ali embaixo eu não vou enfrentar ele agora, vou esperar um pouquinho vamos ver aqui vamos oferecer ele olha uuuuh velho deve ser de ator foi muito ator que fez assim, deixa eu morar o que eu queria fazer foi o seguinte eu poderia ir lá embaixo matar o Rafael primeiro mas não, eu quero matar aqui o capeta aqui eu não sei porque eu tipo bola de fulo não tá treino filho da puta vou ficar tocando bola de fulo também eu treinei ele e aí e aí e aí e aí e aí beleza, agora eu subo aqui pra cima pra ele ter uma área grande pra eu tá com ele na verdade não é meio uma área grande tem uma sitzinha aqui pra explodir o Black Knight você atrair ele aqui pra cima e aí ele não vai vir aqui em cima em cima mesmo não e aí você mata ele da forma ocusal possível que é dando lá né porra do que no caso não é morrendo assim né que eu tinha que ter subido lá de boa e ter dado a porra do do ah sei lá do ataque aéreo lá esqueci eu não sei se tem nome dessa porra é no caso só que eu esqueci né eu sou burro e eu esqueci de apertar a cor do botão e daí eu não matei ele sabe que eu não conseguia matar ele se eu não tivesse apertado a cor do botão e aí tá caralho e aí o 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